Bom dia a todos, a gente vai estar iniciando o mapa de produtividade com aplicação de fósforo de nitrogênio. Aqui a gente vai estar mostrando o passo a passo de como foi iniciado o mapa, como foi feito a base de DAS e tudo mais, como foi aplicado e depois a gente vai projetar os nossos dados de colheita que fizemos a interpolação e logo em seguida a gente exportou, da interpolação que foi feita a gente exportou isso para raster. Aí depois a gente partiu para a calculadora raster para poder calcular, para fazer o cálculo da produtividade que a gente queria. Então a primeira produtividade, desculpa, a produtividade que a gente queria atingir era um aumento de 5%. Então foi daí que a gente se baseou. Aí a gente está na classe de feição que a gente está criando o contorno do talhão. E aí a gente está na classe de feição que a gente está criando o contorno do talhão. Aí a gente vai estar calculando o raster. A gente quer um aumento de 5%, então a gente faz a produção que a gente tem vezes 1.05. Criamos o raster Prod5, salvamos ele. Tudo correto aqui e executamos. E aí vamos em aparência, simbologia e trocamos o esquema de cores. Deixa eu colocar amanhã a cor para diferenciar mais, para um destaque menor. Agora, depois feito isso, a gente vai usar a ferramenta Compra. E aí a gente vai usar o raster Prod5, se ele for maior ou igual a 6, será aplicado 30. Ou será aplicada a fórmula dele, que é o 4.7619 vezes a própria produtividade. Essa fórmula aí, ela será explicada depois, com as outras fórmulas no final. E aí a gente tem o rnitro, que é o nosso nitrogênio. Exportamos e criamos, exportamos e criamos o rnitro e mexemos agora na simbologia. Agora, dividimos o rnitro por 0.2. E aí a gente vai ter o rnitro e sulfato. Aí para estudos, a gente colocou que o rnitro é menor que 25, porque a nossa base ali no sulfato estratégia 1, perdão, no R sulfato, a nossa estratégia está como 24 e 8. Se a gente colocasse 10, um exemplo, não ia atingir. Então, para fins estudantis, a gente colocou 25, para poder pegar ali no mapa. Depois disso, fazemos o set nu, o r sulfato, que é menor que 25. Assim, a gente aplicou o r sulfato e salvamos novamente. E agora criamos uma fichinete para poder passar os dados para uma máquina, para poder aplicar isso na máquina. Então, a gente precisa fazer uma grade, que é criar a fichinete, colocamos o contorno aqui. Aí a gente seleciona uma faixa legal de aplicação da máquina. Como essa área não é uma área tão grande, a gente utiliza essa máquina um pouco menor de 10 metros da aplicação e executamos. Depois, vamos usar a ferramenta e vamos fazer a intersecção. Aí aqui, em feições de entrada, a gente coloca a grade, contorno e executamos. Aí agora ela vai selecionar a grade só em volta do contorno. Então, essas sobras, essas arestas aí, elas serão tiradas. Removemos, né, para poder ficar mais bonito, né. Vamos em tabela de atributos. Vamos, vamos, nós, vamos, vamos... excluímos o FD Grátid, excluímos também o contorno. E adicionamos o campo agora. Agora a gente criou o campo de dose, salvamos. Agora a gente pode utilizar a ferramenta a estatística zonal como tabela, colocamos grade intersect, raster de saída, sulfato na estratégia 1, vamos salvar como zonal 1, o zonal pronto, object ID a gente muda aqui, e executa, vamos adicionar uma ligação, object ID, object ID 1 que a gente vai selecionar, e ok, vamos em tabela de atributos novamente, salvamos o projeto, clicamos com o botão direito em dose e calcular campo, agora a gente vai fazer mudança aqui, vamos usar o ponto minho, selecionamos duas vezes e damos ok, depois removemos todas as ligações, salvamos o projeto para não ter nenhuma perda, arrumei a aparência, vamos arrumar a simbologia dele agora, para poder ficar mais líquido, para a gente poder ver, e aí está bem mais arrumado, vamos em ferramenta, projetar, grade intersect, arrumamos a saída agora, agora como a gente quer deixar esse arquivo pronto para colocar em uma máquina, a gente salva por exemplo na área de trabalho, vamos colocar aí como mapa de produtividade, salvamos, agora mudamos aqui para WGS84, que estava em cerca de 2000, e executamos, aí agora a gente consegue ver ali, o trabalho na área de trabalho, agora a gente vai, vamos elaborar uns pontos né, como uma análise né, uma análise de solo, aí a análise dos sócios está com dados inventados, mais para fins estudantis mesmo, clicamos aqui, criamos a feição pontos né, aí a gente vai fazer, desenhar em média de 15 para 20 pontos, salvamos, achamos a aprofundilização no artigo em contas, زにちはCap reference. vamos para o ponto . vamos, colocar o ponto de análise, templo de atributos, e aí a gente vai fazer, vai lançar os dados né, que é, a gente vai querer criar, perdão, a dose de cada, perdão, assim os pontos, aí é os pontos. Vamos criar os pontos. Aqui tanto faz ser longo ou duplo. Tanto faz os dois. Mas aí a gente optou pelo duplo. Salvamos. A gente vai colocar os valores. Os valores aí variam de 10 a 40. Perdão, de 0 a 40. A gente escolheu mais ou menos uma faixa de 10 a 40. Porque abaixo disso fica um valor muito baixo. E não ficaria legal na amostra dos dados. Aí vamos ver se tem geostatística. Vamos fazer o idw dos pontos. Lançamos, executamos. Finalizamos ele. Exportamos a canavada para raster. Salvamos aqui dentro do projeto. Arrumamos o tamanho da célula. Vamos colocar aí um tamanho meio. Meio metro. Arrumamos a máscara. Aqui a gente quer só o contorno. A gente quer tirar essas arestas. Que ultrapassam aí a área. Colocamos só o contorno. E executamos. E executamos. Aí. Movemos essa camada que a gente não vai utilizar mais. Só vamos pro projeto novamente. Só vamos pro projeto novamente. Aí a gente já tem como ficou depois da. Das análises. Dos pontos. A gente vai em calculadora raster. Aí a gente tem as tabelas. Aqui é a tabela do boletim 100. Então aqui a gente tem a faixa de 0 a 100. Da. Da. Da p resina. Que é o nitrogênio. E. De 2. A gente tem. De 2 a 4. 60. De 4 a 6. 80. De 6 a 8. 90. Então aquela primeira fórmula que a gente usou lá. Que a gente falou que ia ser explicado. É essa fórmula. De. Da faixa de 0 a 6. Que é essa. Y. Igual a 7,5. X. Mais. 46,667. Que foi utilizada lá. Que foi utilizada lá atrás. Aí ela é. Se C. A parênteses. A né. Que ali que é a produtividade. For maior que 6. Recebe 90. Caso contrário. Ela vai. Ela recebe a fórmula. Que é 7,5. Vezes a 7. Mais. 46,667. Depois a gente tem aí também a faixa. De 7 a 15. Né. Que a. Que é a mesma. A mesma fórmula utilizada. Só muda os dados. E a gente tem a faixa. Maior que. P. Maior que 40. Depois. Essa faixa aqui. A gente dividiu ela em duas. Porque a gente colocou um C. Né. São 2C. Se a produtividade for menor que 4. Ela recebe 5 vezes a produtividade. Mais 10. Que é a primeira fórmula desse primeiro gráfico. Né. Se ela. Se a produtividade for maior que 6. Ela recebe. A produtividade vezes 5. Que é da. Do segundo gráfico. Né. Né. E. Ela recebe. 30. Que é da própria. P2O5 dela. Então. Aí. São duas formas. Isso daí é um jeito de. Fazer mais próximo possível. Sem tantos erros. Mas essa fórmula. Essa daqui. É a fórmula que é utilizada na nossa conta agora. Que elas são todas as fórmulas. Uma dentro da outra. Que ela é a fórmula de 0 a 6. A de 7 a 15. A de 16 a 40. E a de maior que 40. Maior que 40. Essa fórmula aí agora a gente copia ela. Certo. E a gente joga lá. Para fazer. A nossa. Fórmula final. Aí a gente vai estar substituindo aqui. Não está certo da fórmula que está. Então. A gente vai substituir. Os céspedos com. E os B60. Que é a produtividade. E os. E os B61. Que é. Os pontos. Que foram analisados. Aí a gente também tem. A. A. A configuração do programa. Que. A configuração de separação dele. Então. Por exemplo. Onde é ponto. É. Perdão. Onde é. Ponto e vírgula. Vai virar vírgula. E onde é vírgula. Vai virar ponto. Essa é a separação. Aí executamos a fórmula. Vamos em simbologia. de"... Onde é. Tivemos as cores. Tivemos o ARRASTER. E a gente vai calcular. O P2O5. Dividindo ele. por 0,16 e esse vai ser o raster simples que é o super fosfato simples aí a gente repete o mesmo processo que a gente fez lá atrás que agora a gente vai refazer tudo de novo que a gente tinha feito então a gente vai fazer a grade de novo, ele vai ficar tudo quadradinho de novo vai ficar tudo a mesma coisa aí é repetir os mesmos processos que a gente tinha feito lá atrás e aí e aí e aí e aí e aí e aí